Fala galera, beleza? Aqui é o Turismo de Mostras. Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu tava vendo uma coisa que estourou esses dias no Instagram a história do garoto que salvou sua irmã do ataque do cachorro feroz o nome dele é Bridget Walker, tem apenas 6 anos e ele pessoal, pelo contexto que a tia dele postou no Instagram contando a história, ele viu que o cachorro tava olhando pra irmã dele irmãzinha pequenininha dele, mais nova que ele, e ele viu que ia atacar o cachorro mesmo sendo tão pequenininha, apenas 6 anos ele tem e ele fez o que? ele praticamente se jogou na frente do cachorro e levou as morrências por ela eu vou botar aqui do lado, mas eu vou borrar por causa das regras do Youtube mas ele cortou o rosto, teve que levar mais de 90 pontos ou 90 pontos, se eu não me engano, acho que foi 90 pontos teve que levar 90 pontos no rosto, foi tão sério que ele teve que ser submetido a uma cirurgia então pessoal, tipo, pra quem não sabe também, ele treina Jiu Jitsu ó, tem uma foda de competição de Jiu Jitsu aqui do lado, eu tô botando pra vocês verem e galera, uma coisa que me chamou a atenção é um garotinho tão novinho e com um espírito tão, tipo, tão de guerreiro porque, tipo, qual criança, tipo, 6 anos vai pensar em se jogar na frente do do cachorro pra livrar a irmã de um ataque e pessoal, se o cachorro tivesse pegado a menina a irmã dele infelizmente, eu acho que, tipo, ela não teria sobrevivido por quê? Porque ela é novinha então, e ele, vê que ele já ficou bem prejudicado teve um corte no rosto enfim mas, tipo, eu queria eu fiz mais esse vídeo pra, tipo, pra mostrar pra vocês a bravura de uma criança se defender sua irmã tipo, eu tenho minhas irmãs e com certeza, bicho eu faria isso também eu entendo pela idade dele a gente nem pensa que passe isso pela cabeça dele, né? mas, lógico, tipo o irmão sempre vai defender a irmã entendeu? então, isso é uma coisa bem, bem, tipo, bem emocionante o cara chega a se emocionar por quê? porque uma criança, tipo, nessa idade tem esse espírito de bravura de chegar lá, de poder e teve até uma frase, pessoal que ele mesmo falou que ele mesmo falou que se alguém deveria morrer que seria ele então, galera, esse carinha, bicho ele mereceu uma medalha igual ele já recebeu uma uma homenagem a campeão da Federação de Boxe alguma coisa assim, se eu não me engano deu a ele como campeão honorário porque, pessoal ele merece ser reconhecido o carinha nessa idade e com certeza no Jiu-Jitsu se ele continuar no Jiu-Jitsu vai ser campeão vai ser um futuramente caça grossa por quê? porque o carinha que não tem medo disso ele vai enfrentar qualquer coisa qualquer campeonato qualquer adversário ah, pessoal e também outra coisa ele é fã do Capitão América, né? dos Vingadores e o próprio quer dizer, vários atores o Homem de Ferro o Tony Stark é... o Robert Downey Jr melhor dizendo o ator é o Homem-Aranha quem mais? é o Thor Chris Hemswood o ator que faz o Thor e o que faz o Hulk também vários mandaram mensagens pra ele mas em específico ele é fã do Capitão América do Chris Evans aí na sequência eu vou mostrar um um recadinho que o Chris Evans mandou pra ele é o Chris ele tipo vai enviar pra o o Bridget o escudo original das gravações do filme beleza? do Capitão América então na sequência vocês veem o depoimento do Chris o Capitão América o Capitão América é o Capitão América porque você merece o que você é sempre sendo o homem que você é nós precisamos pessoas como você estarei lá eu sei que a recuperação pode ser difícil mas baseado no que eu vejo não acho que então galera como vocês viram aí o recado que o Capitão América mandou pro garotinho então pessoal isso é uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui pra vocês porque tipo o cara é muito corajoso o garotinho é apenas com 6 anos e vai pensar que uma criança vai ter uma uma atitude como essa e é uma coisa que até no Jiu Jitsu vale ser aplicado porque o Jiu Jitsu pessoal ele não é só tipo pro competição entendeu? o Jiu Jitsu é pra sua vida tem muitas como é que eu posso dizer tem muitas formas que você vai precisar usar ele lógico a gente torce pra não precisar usar pra não usar a violência pessoal mas tipo vamos supor um parceiro um parceiro de treino meu ele tem muita dificuldade de sair das costas entendeu? de sair das costas então até que um dia talvez se chegasse nas costas ele desistia ou intermedia pra parar até que eu cheguei nele e falei bicho imagina se tu tá na rua tem um ataque o cara se embola lá o bandido se embola e acaba caindo em tuas costas segurando em tuas costas na doida lá as vezes nem treina mas tipo só pelo stand do bandido na loucura o moleque consegue pegar em tuas costas e segurar pelas costas se ele se livrar de tu depois ele vai pegar teu filho ou algum parente seu entendeu? então você tem que aprender a sair então toda vez que você cair nessa posição você tem que tentar sair isso é uma coisa que ficou na cabeça dele então até hoje quando chega nas costas ele tenta sair de todo jeito até com a grosseria mas é uma coisa que mudou a cabeça dele tirou ele da zona de conforto dele então isso é importante beleza galera então esse foi o recado de hoje esse foi o vídeo que queria trazer pra vocês aí esse ato heróico desse verdadeiro herói que foi esse garotinho que salvou a irmã então espero que tenham gostado do vídeo aí se inscreva no canal deixa o like compartilha e também todos os patrocinadores aqui no canal tá na descrição e meu instagram também beleza? então tamo junto galera os